Silêncio, silêncio, olhai o secreto A porta se abre, já saiba o Senhor Olhai seu Senhor, te respira a alegria Cheguemos, cheguemos com fé sem temor Cheguemos, cheguemos com fé sem temor Olhai essa chave, aberta ao reino Olhai como anda, do sul e do sal Em tempos, em tempos, Jesus nos convida E a minha nova vida, é uma noção E a linda varina, é meu coração Jesus, minha vida, consolo em meu canto Eu mudei no encanto, meu sangro e perdão Eu quero em meu vento, terra minha morada Nascem não lhe nada, o mundo fatal Nascem não lhe nada, o mundo fatal Nascem não lhe nada, o mundo fatal